Em breve, os moradores de Sapucaia do Sul e região poderão abastecer com preço, qualidade e confiança no Atacadão Posto. É isso mesmo, a partir do dia 11 de setembro, você encontra o melhor preço de toda a região, com qualidade que você pode confiar. E você pode pagar o seu abastecimento no cartão de crédito ou débito no cartão de crédito.